E em relação aos fits, mano, a gente vai ter que falar desse fit também do Matuê, que foi uma parada que ficou movimentando a cena quando lançou, todo mundo foi uma parada mais aguardada. Mano, eu vou falar a verdade aqui, eu gosto do Matuê, ele é parceiro, mas o que eu dava de risada do Rafa, viado? Nossa, ah, dele tô mutuando com o Matuê, puta, que pariu, viado. Essa época o bagulho ficou louco, porque, mano... Você é branco, mano, esse bagulho, viado. Não, mas você vê que é uma parada. Nossa, era um entretenimento muito bom. Era um entretenimento, mano. Tipo assim, mano, eu falei, Matuê, ele na época realmente, eu acho que, não sei se ele não mostrou, cadê seu carro, mano, pariu. Do nada ele postou um vídeo, ele só postava aqui, ó, na Ferrari, viado. Eu, nossa, mano, me passei. Mas assim... Você ficava assim, em casa, tipo, caralho. Não, não, não tinha muito esse sentimento. Porque também trazia uma resposta pra nós, né, mano? Sim, pra caralho. Uma escutida, uns pessoal seguindo e pá, entendeu? Mas risada, no mínimo, rolava. Sim, sim. Mas como que foi esse feat? Você que deu um salve nele. Como que foi? Porque eu vi uma vez, você falou aí... É, você, tipo, vamos fazer então um som que era... Você sugeriu ser na E-SAL, né? Que você fazia um remix da E-SAL, que essa música também eu acho. Essa música é incrível. É uma bagulha de criminalidade gordite, né? Eu acho que era 666777 que eu sugeri pra ele. Foi? É, porque 777... É, eu não sei como eu falei bosta então. Mas aí eu vi que você tinha sugerido. Aí foi daí que começou essas ideias? Então, de um pouco antes, eu queria mostrar pro meu público que, assim, que eu não tinha uma rivalidade com o cara, entendeu? Como é que foi pra vocês pôr as ideias no chão? De, tipo, mano, mas não é brigado. Vamos, tá ligado aí? Foi, partiu de... Acho que partiu de mim, porque eu não queria ter uma rivalidade, tá ligado? Até porque não dá pra ter rivalidade, mano. O moleque tá no top, né, mano? Faz os maiores shows, tudo. Então eu fui, bom, se eu ficar com a preta com esse cara, eu vou sair um pouco humilhado, eu acho. Tipo assim... Entendi. Saca, mano. Não, tô de coração mesmo. Foi isso que aconteceu. Falei, ah, melhor deixar isso pra lá, mano. Talvez ele tenha vencido. Faz parte da vida, tá ligado? É normal. Eu mato aí. Desculpa aí, bro. Você tem carro mesmo? Você é rico mesmo? Não, resumindo, foi meio esse o papo. Eu não, não tenho rivalidade. Até porque, mano, eu sou muito feliz com a minha carreira, mano. Com o nível que eu tô e com o nível que eu vou chegar ainda, entendeu, mano? Eu curto fazer um show num clube, fazer festival é muito louco também, mas pô, num rolezinho, um clube, assim, é um bagulho... Todo mundo próximo é muito foda, entendeu, mano? Aliás, fiz um show em Porto Alegre semana passada, foi foda. Na próxima semana, no dia 25 de março, eu vou estar em BH, no Happy Game Festival, o show do seu mano Rafa Moreira, a.k.a. Beast Rap, vai ser a partir das duas da tarde. Então se você for de MG... Encosta, mano. Tá ligado? E aí, eu fui... Ele foi um moleque da hora, né, que você foi trocar ideia com ele? Tipo, ele... Foi, mano. Ele é da hora, mano. Ele é muito da hora, mano. Ele ficou, ó a vida do moleque, como ele vai ser zoado. É, mano, o Matuê, pra quem não sabe, no pessoal, ele é muito gente boa. Calmo, né? Muito calmo. Boa, gente boa. Mano, ele tá sempre, ó... Ele tá sempre assim, ó... Não, me tiquei, tá tudo certo, não, tá tudo certo. Isso mesmo. Desse jeito. Aí fui, troquei um papo com ele, aí ele me explicou, ele... Pô, mano, o projeto do Almão acabou, mas... Vamos ver se nós fazemos uma parada assim. E graças a Deus, mano, eu tenho um pessoal que movimenta muito a internet com o meu nome, né, mano? Eu não gosto de falar meus fãs. Antes eu ficava nessa brisa porque eu não tinha fã e eu falava meus fãs reais e tal. Justamente pra chamar atenção. Só que hoje que eu tenho fãs, eu já mal consigo falar essa palavra. Meus fãs e tal, né, mano? Porque é um... Você fica meio assim. E a molecada começou a movimentar na internet, mano. Pô, Rafa e Matuê, Rafa, tinha que sair, não sei o quê. Rafa e Matuê. Chegou um dia que até ele, ele não, mano. Pô, vamos fazer e tal. A gente trocava uns tweets ali, pá, a molecada ficava animada. Aí ele encostou no estúdio, demorou um pouco pra gente concluir a faixa, mas saiu, tá no álbum aí, Beleza Exótica. Ele é monstro no estúdio também, uma pessoa musical, porque tem gente que às vezes até é artista, mas o cara não é musical. Não que isso, sei lá... Tem cara que mesmo sem ser musical, estoura e merece, porque eu não sei explicar, sabe? Mas é como se você quer... Eu entendi o que você quis dizer. Mas ele é realmente musical, tá ligado? Ele escuta o bagulho, cria a melodia, grava assim. Foi um bagulho, mano, suave no rápido aqui, ó. Pô, 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 pô. Eu gravava dois versos e ele gravava dois. A música é assim, né, alternando e pá. Foi numa sessão que vocês mataram esse som? Ficou com oito versos faltando. Ficou com oito versos faltando. Ele ficou de gravar depois e ou então eu de completar, tá ligado? E aí foi onde aconteceu aí. E ele colou em Guarulhos, achei chave isso. Em São Paulo, nós trombamos em São Paulo. Ele postou, ele postou, é, tô na cidade do homem, tô em Guarulhos, pá, tô indo pra Guarulhos trombar o Rafa, um bagulho assim. É, eu pensei que ele tinha ido. Aham, eu até falei, ô, mano, costa aqui, não já vamos trombar. Eu ia levar ele na favela e o bichão ia ficar como? O mato era... Cara, mas esse som pra comunidade, mano, aqui no Brasil, né, do trap, foi tipo assim, porra. A galera tava ansiosa, esperando muito, e quando lançou ficou aquele hype. Você tava muito ansioso pra esse álbum, muito ansioso pra essa música, tipo, movimentou muito, cara, foi muito legal, assim, ver, e eu vejo os comentários, né, galera, nossa, esse é o momento mais aguardado do trap, os dois caras juntos, que não sei o quê. Isso, isso, como que foi pra você, como que tá sendo pra você ver isso, cara, as pessoas tratando o seu trabalho assim? Mano, mó satisfação, mano, eu sonhei com isso muito tempo, eu achei até que não era possível, né, mano, como eu falei com vocês, achava que ser o cantor, ser o MC e nunca ia dar certo. Então, pô, é gratificante, eu acredito que seja até um presente de Deus, mano. Com certeza. Muita ansiedade me deu antes de lançar, no BC Ref Album também, meu álbum de 2020, puta, me bateu uma ansiedade que antes de lançar, eu briguei com todo mundo, briguei com o produtor, briguei com a Tayara em casa, mas eu ficou louco, porque você... Eu tô acostumado... Camilhão, né, irmão? Eu tô acostumado a sempre lançar todo mês, single, single. Aí você para dois, três meses, mano, você começa a ficar doido, mano. Não, preciso aparecer, senão eu vou sumir, pá, e vou ficar pobre de novo. Eu já sou pobre, enfim, não sou pobre mais. Amém. Errei. Errei. Mas me deu uma ansiedade monstra, pai, uma ansiedade monstra. E agora que eu tô começando a ver se a rapaziada curtiu mesmo o álbum ou não, tá ligado? Já tá sentindo as respostas no show, das paradas? Sim, mano, graças a Deus. A gente fez áudio, no dia da audição, o álbum lançou pra streaming na meia-noite, a audição foi tipo sete da noite, assim. Pô, a rapaziada tava cantando as músicas, foi mó barato louco, mano. Muito foda. E também com o Hatch, mano, como que foi esse feat aí pra colar no... Como que foi esse som? O Hatch... Tô vissado nesse som, mano. O Hatch, mano, eu já conheço o trampo dele desde o álbum dele, Vivaz, eu acho que é. É isso mesmo? É. Não errei, não, né? Não, ele tem um álbum chamado Vivaz. Certo. Acho que é o segundo álbum dele. E eu já conheci o corre dele, aí ele começou a compartilhar umas faixas minhas, mano, recentemente, tá ligado? E eu ficava, caralho, mano. E a Santa Amara, ele falou que foi inspirado em você, não foi? Ó, que foda. Tá ligado? Santa Amara, é a melhor dele, na minha opinião. Ela é rica, pai. OnlyFans. Nossa, mas o som é bom, mano. Quer usar a lança do Zara? Quer. É, tem um pouco dos meus cargos. Você lembra a gente no Rio de Janeiro, começou a querer ouvir porque a galera tava zoando, e nós ouvindo e falou, mano, esse som é bom, caralho. É porque eu acho que os fãs do Hatch mais raiz, eles não pegam a visão, mas quem gosta de trap, eu ouvi e falo, é isso. E o Maneirinha também chamou. Muita onda. Maneirinha, sim, refrãozão, mano. Refrãozão. Caralho, que louco, então o Hatch, é porque às vezes, eu já ouvi falar isso do Hatch, que às vezes ele posta e coloca o som da galera lá que ele curte, né? Foi essa a vai, você que deu um salve nele, falou? Aí é, eu fui, dei um salve nele, eu pulei na bala, eu falei, e aí, amigão, qual que é a fita? Vamos se trombar, vamos fazer uma. Ele, vamos, pô, manda a guia. Aí eu, caralho. Assim? Toma. Aham. Aí eu ainda fui, mandei, no dia que eu fui, gravei no estúdio. Eu, mano, não sei se ele vai pular não, porque até eu, quero até pedir perdão se eu já tenha feito isso com alguém que tá assistindo, eu já falei que ia participar de músicas e eu acabei não participando, mas por conta de tempo, entendeu, mano? De não conseguir... Isso é a coisa mais comum também, irmão. Infelizmente acontece, e o Hatch falou, eu pensei, mano, eu não sei se ele vai gravar, mas se ele gravar vai ser da hora. Aí eu preparei o bagulho, mandei pra ele, aí ele sumiu, nós não trocamos mais um papo, que eu não vou ficar, né, também... E aí, malandro? E aí, malandro? Perto, mano. Deu umas duas semanas, um dia de madrugada, só a mensagem, Felipe Hatch, eu não acredito, ele gravei o bagulho, eu tava pique já na cama, assim, ó, já pra abodear, já, entendeu? Aí você foi pra ouvir. Fui pra sala, pra mulher não pá, não, eu vou ligar a caixinha lá na sala, aí fui pro quarto, a hora que eu ouvi o verso dele, eu falei, cê é louco. Mas já tá do jeito que tá na música? Do jeito que tá na música, bichão veio como? Slime, de verdade. E eu curti porque o Hatch, ele tá vindo nessa pegada aí, ele tá diferente nesse som também. Soube andar com o tempo, mano, moleque, soube andar com o tempo, mano, né, assim, você é músico, né, cê não pode ficar preso, né, fazer sempre a mesma coisa, mano. Cê sente que o público, uma parte do público, ou pelo menos os mais chatos, eles não tão preparados pro que é novo, mano, o que é diferente, porque eu vejo eles curtindo a mesma coisa lá fora. E aí, quando traz um... Quando é do Brasil, os caras... Não, não gostei. Porque, tipo assim, eu gosto muito de rap, irmão, gosto muito crescer ouvindo, só que, mano, me irrita os guarda, mano. Esses caras me irritam muito, mano. É foda.